Olá, neste vídeo demonstraremos como solicitar alguma informação que será fornecida através de certidão. Lembramos que este procedimento é permitido a qualquer solicitante que deseja obter informações de processos ou qualquer outra informação contida no banco de dados do CREA Minas. Caso não tenha cadastro, primeiramente deverá se cadastrar. Clique aqui para usuário pessoa física ou aqui para usuário pessoa jurídica. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Os campos que contenham asterisco são de preenchimento obrigatório. Preencha o máximo de informações possíveis e, no fim, clique em cadastrar e verifique seu e-mail. Você receberá uma senha provisória e o link para acesso ao ambiente de serviços. Clique no link e faça o acesso informando o CPF ou CNPJ e a senha provisória. Logo após, será solicitado o cadastramento de uma nova senha. Faça conforme indicado. Agora vá em Protocolos, Cadastrar protocolo. Em Assuntos, selecione a opção Certidão e, em seguida, selecione a certidão desejada. Em nosso exemplo, vamos selecionar Certidão de inteiro teor. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque todas as declarações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo Descrição do protocolo, informe o motivo desta solicitação. Insira os documentos indicados observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir o requerimento. Clique no botão Escolher arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante ressaltar que o CREIA Minas poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Aparecerá uma mensagem informando que sua solicitação terá início após o pagamento da taxa respectiva. Clique em Sim, eu confirmo os dados. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Para a emissão da taxa, clique no botão Emitir boleto. Pronto, você receberá um e-mail confirmando sua solicitação.